Pô, esse cara aí com toda, com toda, né, sem querer fazer loas, nos lembrou, estou no carro do Cerezo, não é, Fred? Ô, Helder, é engraçado, tá? Ele está comentando na mesa ali no instante e, né, comentei até com o Jéssica, ele estava fazendo ele dentro, comentei observando ele as jogadas, entendeu? Passada lá, que eu falei, está lembrando alguém, sabe, meia onzinha um pouco baixo, né? Nosso glorioso Cerezo, né, guardando as proporções, claro, mas está de parabéns, viu, Luquinha? Parabéns mesmo, eleito o melhor da partida, tá? Parabéns mesmo. Aí é o Lucas, o cara do meio de campo, vou pedir o Lucas para ficar um pouquinho mais para cá, Lucas, para a gente enquadrar melhor e poder trazer esse cara que foi o destaque do jogo. Olha que o Davi marcou três gols, também jogou muito bem, mas chamou claramente, claramente a atenção à atuação do Lucas no meio de campo, jogador de passadas largas, saída rápida para o ataque, que não é muito comum aqui a gente observar aqui em nossa região, Lucas. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, eu não estou lembrado de ter conversado com você, e a gente sempre conversa a primeira vez com uma atleta da base, a gente procura saber o nome do pai, o nome da mãe, aonde estuda. Como é que é o seu caso? Você estuda aonde? Estudo lá em Dona Silva mesmo, lá em Três de Maria da Cruz. O nome do seu pai e o nome da sua mãe? O nome de minha mãe é Elisane, mas meu pai eu não sei direito. Não, mas deixou em você uma categoria de cara de meio de campo. A gente falava aqui, antes do jogo não, depois do jogo, que o seu tipo de estilo de jogar lembra dos grandes jogadores que atuaram no Galo, jogou na Itália, teve uma carreira edificante, bacana, que dignificou o futebol do Brasil. O jogador de passada larga, cabeça erguida, aí joga com muita velocidade. E por isso você superou até o artilheiro, né? O artilheiro tinha feito três gols, mas a situação foi tão boa que fez com que você fosse o melhor em campo. Essa característica do jogo sua é nata? Ou teve algum treinador, alguém que orientou você para atuar desse jeito? Treinando, né? Treinar bastante. Sem treinar não vai não. Esse estilo seu de jogar no meio de campo, a opção sua? Ou o treinador da base, o Wagner, a turma aí do Desportivo, que ele orientou para você atuar nesse setor? É, jogava de volante, né? Mas aí comecei a jogar no meio, porque sou... Comecei a jogar lá no meio, aí eu estou dando o meu melhor truco. E observou que o volante hoje, mesmo o volante, aquele primeiro volante, hoje ele tem que saber jogar, né? Tocar bem a bola, às vezes está todo mundo marcado, ele que é o cara que vem de trás e chega para finalizar. Ou pelo menos para quebrar a marcação adversária. Lá no Desportivo você treina o fundamento, treina outras atividades para aumentar a habilidade, velocidade? Treino, treino o treinamento, o treinamento na área, na duração e contratar. E você chegou na escolinha lá do Desportivo, foi levado por alguém, não passou pelo Independente, que é outro time forte que tem lá e tal. Como é que você chegou lá na Desportivo? Ah, desses... Um para trás aí eu cheguei em... dois mil... treino nove, por aí. Por aí, aí cheguei lá no Tonzinho, falei, posso treinar aí, fui lá em casa, com o meu chuteiro emprestado, né? Aí fui treinando, aí passou um dia aí, minha mãe comprou meu chuteiro, aí eu fui... comecei a treinar lá, fui para a competição a primeira lá, já está na cidade, eu sou campeão. Vimos aqui em Januarense, eu sou campeão também. E na José Maria Mello, mas... não deu não, vim em Itacarambi, na Salmação. E é claro que agora você já tem a chuteira do time, né? Pelo que você joga, você joga muito, né? Pois é, foi um prazer então conhecê-lo, né? Desejo boa sorte, Lucas. E eu tenho fé que nós vamos encontrar novamente aqui no Mundo Mental, para ver você atuar tão bem como foi aqui agora. Parabéns pela atuação, viu? Está aí o Lucas, ele, né, que está com o troféu aí, ele com o Marquinhos lá do Supermar, mostrando aí o troféu de melhor em campo. Jogou, e jogou muito, jogou demais da conta. Tanto que ele superou aí o David, né? O Davi, que marcou três gols, mas ele foi destaque. O professor Wagner mole aqui, não tem jeito, a gente não gosta. Desculpa aí, professor. Mas eu queria falar, é uma situação diferente. O Wagner, a gente falava que fora de campo, é difícil, um cara meio campista, ganhar o melhor em campo. Quando tem um cara meio atacante também, desempenho muito acima da média, marcando três gols, sabe? Jogando bem também. Mas ainda bem que o pessoal de fora de campo está entendendo um jogo mais global, né? Só quem marca o gol que é fera, não. Porque o Luquinha me lembrou Cereza aqui de fora, cara. O cara tem um dom, né, bicho? O Helder é um menino elegante para jogar, né? Eu gosto muito dele, é muito dedicado, treina todos os dias. A gente tem empenhado com ele, dando uma atenção maior, né? A gente vê um grande potencial, né? E é isso, ele hoje conseguiu comandar o meio campo, né? Ele articulou, ele marcou e jogou. Por mais que o Davi fez os três gols, e o mérito dele, né, também bem no jogo, mas hoje eu também daria para o Luquinhas o destaque do jogo, porque ele foi muito bem hoje. A gente entende o trabalho que é feito no Garoto 10, a luta do DUN lá na Boa Vista, né, um trabalho abnegado, também sempre revela jogadores, mas é muito claro, muito diferente, né? A gente percebe, inclusive no futebol hoje, principal também aí, os times que estão destacando, a força do conjunto, a força de um time bem treinado, bem posicionado, de aproximação no setor de campo, de um lado a bola invertida, pegando o outro lado com menos marcação, aproximação de quem vem de trás, que pode chegar com a bola livre, livre não, com menos marcação, a gente vê em trozamento, dessas várias variações que o time tem, para o Fisco também, que fomenta isso, né? A gente vê isso dentro da esportiva, por isso que o time destaca nas competições regionais aqui. Se eu falei meu baixo, você me corrige aí, Gabriel. Não, Helder, você falou tudo, né? A gente procura muito aproximado do que o futebol profissional está apresentando hoje, né? A gente não tenta ser o Fernando Diniz, né, que ele não dá um chutão, ele quer só jogar com troca de passes, né? Mas a gente sempre que pode estar fazendo essa linha de passes aí, trocando, tentando quebrar linhas, movimentação, né? Isso é o dia a dia, né? É muito trabalho. A gente tem a oportunidade hoje de ter a prefeitura como mantenedora do projeto e é um privilégio para nós, enquanto profissionais da área, né? Que a gente tem todo o amparo, né? Temos o privilégio de treinar todos os dias os garotos, que eu só acho que vai virar um atleta ou a gente vai ter um bom time se trabalhar todo dia, né? De vez em quando não vai, e aí a gente tem esse privilégio. E tudo que a gente está trabalhando, eles estão conseguindo assimilar, e estão fazendo. Eu acho que a gente vai estar promovendo aí atletas de alto nível, né? O futebol regional e peço a Deus que leve aí para o estadual, para o nacional e além fronteiras. A gente teve atenção também no biotipo dos atletas que têm sido selecionados. O zagueiro Marcos de Porto, inclusive marcou o primeiro gol ali de cabeça. A gente vê o Lucas, né? Já citado aqui, que talvez não tenha tanto porte, mas tem a passada muito larga, em velocidade, na vertical. Tem o Davi lá pela esquerda com o cara que joga na diagonal. Você vê que tem a bola trabalhada para ele claramente, né? A gente já vê quando o cara pega na bola, o Dez lá pega na bola, o Félix, né? Já articula a aproximação, a passagem do Cristian, a aproximação dele. Já sai na diagonal o Davi. E me chamou muito a atenção também numa bola aqui pela esquerda, que foi o Félix que foi na esquerda e fez o cruzamento e quem estava chegando lá era o Lucas, exatamente o cara, o segundo volante, que veio e fez uma diagonal da direita para a esquerda ali chegando na cara do gol para cabecear. Então a gente vê também essa questão do biotipo, né? Vamos dizer assim, que encaixa também no tipo de jogo do time. É verdade. A gente não é um time só de pequenos e nem só de grandes, né? Ficou bem dividido. E aí acaba que na força também a gente consegue ganhar, né? Você vê que os nossos volantes são pequenininhos, né? Mas tem uma potência, uma força, eles conseguem dividir, ganhar as divididas, né? E você falou do Félix, aí é um grande jogador também, né? A perna esquerda muito boa, dá mobilidade, não foge do jogo, né? Isso contribui muito para que o Davi apareça, o Antônio, o Luquinha, né? Porque a bola chega com facilidade. Você tem acompanhado o Indepa no regional ou o Wagner? Pô, infelizmente não, não tenho acompanhado não. Só estou sabendo dos resultados. Então não me cabe a segunda pergunta que é que houve com o Indepa que eu acho que tem sei lá quantos anos o Indepa no pé duas seguidas, né? É verdade. A gente até preocupa, né? O Independente é uma grande potência no futebol regional aqui. É a referência, né? E esse ano não encaixou, né? Eu não sei se foi porque perdeu alguns atletas ou... Mas o futebol faz isso, tem altos e baixos, né? Chegar lá no topo não é tão difícil, mas se manter aqui é complicado, né? Então manter lá está sendo um desafio. Mas eu acredito no potencial do time. Ele tem três jogos ainda, dois em casa e só depende do Independente. Eu acredito que vai dar certo, ele vai classificar e aí na segunda fase ninguém segura. Wagner, obrigado. Então, boa sorte no seu trabalho lá. Parabéns, né? Pelo trabalho desenvolvido lá no Desportivo. Eduardo, eu te agradeço mais uma oportunidade de estar falando com você e você só parabenizar pelo lindo trabalho que você faz divulgando o nosso trabalho e que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Amém a nós todos e é o contrário, pô. É o que enriquece a gente aí dando informações profissionais e profissional capacitado que enriquece o nosso trabalho. Valeu, um abraço, boa sorte. Fique com Deus. É o Demarço aqui do Monumental para o Monte Castelo Esportes nesta segunda-feira. É isso mesmo, segunda-feira de batente. Fique com Deus.